Um ícone aqui de São Paulo na parte hoteleira, infelizmente, está fechando as portas, né? É, olha só, o Maxud Plaza vai fechar as portas temporariamente por causa de dívidas. A Roberta Scherer vai contar um pouco dessa história pra gente. Um gigante, símbolo de luxo e requinte. O Maxud Plaza Hotel fica a uma quadra da Avenida Paulista, a mais famosa da cidade. Em 42 anos de história, quantos hóspedes ilustres? Lendas do rock como Kurt Cobain, Axl Rose e David Bowie. E o dono de uma das maiores vozes de todos os tempos. Em 1981, Frank Sinatra não só se hospedou, como se apresentou no teatro do Maxud Plaza. Quase 3 mil pessoas assistiram aos quatro shows do inesquecível cantor americano. Famosos da música e de tantas outras áreas. A ex-primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, se hospedou por aqui. Assim como o Prêmio Nobel de Medicina, Albert Sabin e o cineasta espanhol, Pedro Almodóvar. Mesmo com tanta história, o Maxud Plaza vai fechar temporariamente as portas nesta semana. As reservas para os 416 apartamentos e suítes estão suspensas. Em setembro do ano passado, o hotel entrou com um pedido de recuperação judicial para pagar uma dívida milionária. É um custo muito elevado você manter o padrão do hotel, sendo que você não tem essa demanda e que a diária média está abaixo do ideal para que você possa pagar as despesas do hotel e manter o hotel em condições de receber este público que é tão exigente. Com certeza é muita história. Eu me lembro quando era criança, ouvia muito meu pai falar, vamos fazer uma matéria lá no Maxud Plaza e tal. É algo que sempre fez muito parte da história aqui de São Paulo. Obrigada.